Salut à tous, et soyez les bienvenus! Sejam todos muito bem-vindos. Hoje não teve café e eu não me lembro mais se eu avisei ou não avisei, mas a grande razão de não ter tido café é porque agora mesmo nós vamos começar uma super live imperdível com um grande convidado especial, que é o Pedro Pacífico, do perfil Bookster. Eu não sei quem aqui conhece o Pedro, quem não conhece, mas já vai me colocando aqui, hashtag viciei, se você sempre assiste as lives do Avequilizar, se essa é a primeira vez, coloque por favor, hashtag, hashtag, primeiros passos, e se você é meu aluno, minha aluna, ativadora, ativadora, põe aí ativadora ou ativadora aí o número da sua turma. Que bom que a Rô já tô tão maluca hoje que eu não sei nem se eu avisei. Que bom que eu tô mais contente. Oui, merci. Nada que um suco de amora. Gente, eu tenho tanta amora na minha casa que eu fiz um suco de amora, esmaguei umas amoras, joguei um limão, água, maravilha. Olha lá, resenha, resenha de Valéria. Valéria, acho que... Engasguei. Estou contente que eu te ensuei lá. Voilà! Vou aproveitar o tempo e conversar. Vamos ver se dá certo. Sérgio Pedro! Olá, tudo bom? Tudo bem. Bom, muito obrigada por ter aceito o meu convite. Estou muito feliz que chegou o dia. Vai ser muito bom a nossa conversa. E sejam muito bem-vindos a esse espaço. E a conhecer aqui a galera que me acompanha. Tenho certeza que eles vão aproveitar muito da nossa conversa. Que bom. Primeiro, eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui e conversar sobre essa experiência de ter morado fora. Acho que foi um dos melhores momentos da minha vida. E demais! Então, acho que vai ser bem legal. Aproveitando, Pedro. Começa contando aqui, para quem não te conhece. Quem é o Pedro e o que é Bookster? Porque eu falei, mas as pessoas talvez não entendam muito por que eu estou te chamando. E eu vou explicar também por que eu estou te chamando. Mas... É engraçado. Hoje em dia, as pessoas mal me chamam de Pedro. Acabam me chamando de Bookster. Porque há três anos eu criei um perfil para compartilhar minhas experiências literárias. Nas redes sociais, eu nunca fui de... Nunca trabalhei com isso. Eu sou advogado. Continuo advogando. Mas comecei a desenvolver esse amor pela leitura paralelo. Algo também que foi meio recente. E quis mostrar para os outros. Incentivar os outros. Esse amor pela leitura que eu tinha conseguido construir. Então, a ideia era algo de mostrar que todo mundo pode ler. Que a leitura é para todo mundo. Que mesmo com uma rotina corrida que eu também tenho. A gente consegue encaixar esse hábito. Então, a ideia foi mais ou menos essa. E aí, o nome da página. Porque eu comecei a página anônima. Eu era anônimo no começo. Eu não colocava o meu nome. Aí, eu tive que criar um nome para a página. E aí, eu criei o Bookster. Que aí, você pega o sufixo SSTR. Em inglês, quer dizer, pertencer a um grupo. Então, eu tenho os gangsters, né? Os hipsters. E aí, eu criei um Bookster. Mas aí, as pessoas começaram a me chamar de Bookster. Foi o nome da página. Então, eu acabei virando o Bookster mesmo. E assim, a página cresceu. E assim, a minha missão realmente é levar o incentivo da leitura para os outros. Inclusive, o poder de transformação que a leitura, assim, traz às nossas vidas. Total. Faz muito sentido. E você que morou na França, né? Eu te chamei um pouco por saber que você tinha morado na França. Mas também, muito pela sua paixão pela leitura. Que eu também acho que tem muito a ver com a cultura francesa. E francófona, em geral. Não apenas francesa, mas francófona. E aí, calhou que você ainda mais morou lá. Conta para todo mundo, assim. Por que você foi morar na França? Onde você foi morar? E como foi para você... Esse primeiro impacto. Você já tinha ido de viagem para lá antes? Sim, sim. Já conhecia. Já era um fã da França. Não conhecia muito, assim. Eu tinha ido mais para Paris. E já tinha ido para esquiar em Cruchevel. Mas nunca tinha ido também mais para o interior, assim. Aí, quando eu estava na faculdade. Isso foi em 2015. Eu estava no quarto da faculdade de Direito. Não era o momento ideal para eu fazer o intercâmbio. Pensando na faculdade, porque eu já estava quase no fim. Mas me surgiu a vontade de querer morar fora. Eu falei, eu quero muito fazer o intercâmbio. Aí, veio as opções. Comecei a pensar. E tinha a USP. Como eu fiz a USP, ela tem um convênio com diversos programas. Diversas universidades pelo mundo. E, até então, o francês, eu tinha feito já. Mas era uma coisa meio básica que eu tinha feito. E aí, quando eu descobri que tinha esse programa de intercâmbio com a Sorbonne. Que foi para onde eu fiz. Eu falei, meu. Deu muita vontade de morar em Paris. Aí, eu conheci uma menina também que tinha ido fazer esse mesmo curso. Tinha amado. Eu falei, quero muito. E faltava, acho que, uns três meses para eu ter que aplicar, né? E aí, eu precisava ter um nível de francês. Era B1. Eu acho que era B1 que precisava. E aí, eu não tinha nem perto disso. Aí, eu cheguei. Tinha uma professora particular. Que já tinha me dado aula antes. Que eu adoro. E aí, eu falei, Marli, a gente precisa fazer chegar nesse nível. Aí, ela, não, eu te conheço. Eu tenho facilidade mesmo um pouco com língua. Estudei no colégio alemão. Então, eu já aprendi alemão. Aí, tem o inglês também. Então, já. E quanto mais língua, eu acho que uma vai ajudando a outra. Aí, a gente começou a fazer aula todos os dias. Duas horas por dia. Então, foi um intensivão, assim. Porque as aulas lá iam ser em francês. As aulas de direito lá iam ser em francês. Então, eu precisava realmente ter um nível. Aí, eu comecei a fazer aula lá. Aí, depois de três meses, eu cheguei no nível. Consegui passar. E aí, fui. Fiquei um semestre, né? Fiquei sete meses no total. Morei. Foi lá na Sorbonne Paris, ó. Que eu fiz. E foi uns seis meses de direito mesmo. Como se eu estivesse na classe de estudantes que estavam fazendo direito. E aí, escolhi as matérias. E depois, contou aqui como se eu tivesse ficado aqui também. Então, foi uma experiência sensacional. E onde você morou aí? Eu morei em Saint-Germain-des-Prés. A localização perfeita. Assim, porque era perto da faculdade. O apartamento era pequenininho, né? Porque tudo lá é uma fortuna. E tudo é muito diferente do que a gente está acostumado. Então, acho que tinha nem 30 metros quadrados. Mas era perto da faculdade. Então, eu ia a pé ou de bicicleta para as aulas. Lógico que no frio. Eu cheguei no inverno, em janeiro. Aí, senti um pouco mais, né? Com o frio para ir. Mas depois, era uma qualidade de vida, né? Um dia a dia. Uma rotina muito gostosa. É engraçado isso. Porque Paris, apesar de ser uma capital. E ser uma cidade grande, né? Em relação à Europa, né? Uma cidade muito grande na Europa. Na verdade, sei que você é de São Paulo, né? Tô. E eu também. Então, para a gente que é de São Paulo. Não é uma cidade tão grande assim. Tipo, você atravessa a cidade andando, sabe? Você começa a andar, você anda bastante. Mas você atravessa a cidade rapidamente andando. Então, isso é engraçado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já tinha lido um livro em francês antes de ir para a França? Não. Não, acho que eu já tinha lido. Não, não tinha. Eu comecei a ler enquanto eu estava fazendo esse intensivão. Que eu acho que foi o primeiro que eu li. Foi o Letranger do... Camus. Do Camus, isso. E é um livro que eu amo de paixão, assim. Então, como eu estava fazendo a aula, assim. Eu não estava ainda com nível, assim. Então, eu sentia, às vezes, dificuldade. Precisava dar uma relida em algumas partes. Mas foi uma leitura, assim, muito marcante. Olha, me lembraram que eu não escrevi aqui. Deixa eu escrever. Que a live é com você. Sobre livros e França. Vamos por assim. É um resumo. É claro que a gente vai falar sobre mais do que isso, mas... É, só para quem chegar não ficar perdido. É, esqueci total. Pronto. Então, muito engraçado isso. Duas coisas que você falou. A primeira é que é uma coisa... Você falou assim, ah, morei em Saint-Germain-des-Prés. E aí você falou, morei num apartamento pequeno. Isso é uma característica, né? As pessoas, às vezes, não sabem. Principalmente quando nunca foram. Que nos apartamentos até de bairros de classe alta, em Paris. E nas grandes cidades francesas, tem uma coisa que se chama Chambre de Bande. Você sabe o que é Chambre de Bande? Que é debaixo do, tipo, o telhado dos apartamentos. Então você vê lá o apartamento, o prédio maior chique, né? Prédios antigos. Super chique. E aí onde tem o telhado, normalmente, tem um monte de apartamentinho muito pequenininho. Você falou 30 metros quadrados, ainda é grande para lá. Porque poderia ter caído em uns 15 metros quadrados. Não, realmente, tem uns que eram muito pequenos. O meu era no último andar, sim, do prédio. E não tinha elevador, então eu tinha que subir 5 andares de escada. Todo dia foi bom, porque era um exercício, né? Eu lembro quando eu cheguei lá, porque eu tinha alugado. Aí eu cheguei com duas malas que eu ia passar, né? Seis meses. Para subir aqui. Eu falei, meu Deus do céu. Aí era uma portinha fininha, assim, que era a lenha. Era realmente um... E a escada, normalmente, em espiral. De madeira, fazendo um barulho. Não, realmente, era... Meu Deus, parece um vídeo de terror. Mas no final era uma delícia, sabe? É que é muito diferente do que a gente está acostumado. Os prédios são muito antigos, né? Muito antigos. Tem aquele negócio que, entre alguns andares, tinha um banheiro. Porque era o banheiro que as pessoas usavam. Então tá, é isso que eu ia te perguntar. Porque eu tinha uma amiga minha, que é franco-brasileira que nem eu. Ela foi morar em um apartamento desses. E era daqueles que tinha o banheiro compartilhado entre vários apartamentos. Tipo, terrível. Para um brasileiro, isso não faz sentido nenhum, né? Não faz sentido. Então, existiam esses banheiros. Mas eu acho que era para antigamente. Hoje em dia, já tinha... Cada apartamento já tinha feito o seu banheiro. Mas isso mostra como era antes, né? Realmente, era compartilhado. Não existia isso de ter... Imagina as pessoas ficarem tomando banho todo dia, como a gente faz, né? Aí você vai vendo, dia a dia, os choques de cultura, né? Que eu acho que hoje em dia estão bem melhores. Por conta da globalização, né? A internet. Isso aproxima muito. Mas, ainda assim, no dia a dia você vê. Até é engraçado. Eu lembro de umas coisas que me marcavam mais no começo. Higiene um pouco, assim, de... Por exemplo, você ia na padaria. A pessoa ia pegar o seu pão com a mão. Tipo, você pegava na mão. E depois pegava o dinheiro que você ia... Sabe? Sem uma luva. Você fala assim, meu Deus. Como assim? Aí, né? Já fica... E isso, você começa a prestar mais atenção quando você está morando no lugar, né? Quando você está, às vezes, de turista. Você vai a lugares até mais turísticos. Que tem um pouco mais de... Se preocupa mais com isso. Mas, quando você está, assim, no bairro. Lá você vai encontrando os lugares do bairro. Você vai percebendo que, né? No dia a dia, lá, os costumes acabam sendo um pouco diferentes. Você consegue ter, eu acho, contato mais direto com o pessoal que mora lá. Apesar da cidade ser muito turística, né? Ter muito turístico. Você falou isso. O meu marido, Paulo, é brasileiro, brasileiro. E eu sou franco-brasileira. Então, quando a gente vai para a França, a gente vai também para a casa da minha família. Para a casa de um primo, de outro, não sei o quê. E, da última vez, ele surtou. Porque o meu primo fazia uma coisa assim. Ele pegava uma... Meu primo é muito engraçado. Ele é viciado em bala. Então, ele pegava uma... Tipo, um vidro, assim. Abria. Jogava as balas em cima do balcão da mesa. Desculpa. Do balcão da cozinha. Na casa dele. Mas, assim, sem trato, entendeu? Ele jogava, tipo, no balcão. E tinha um gato na casa. Que ficava andando. Daí, o Paulo olhava para mim. Tipo, não pega, não pega. Não pega a bala. Era a bala com o pelo. E aí, pegava o tomate, cortava. Tudo assim. E é isso. São hábitos culturais, né? É melhor. Para a gente que não está acostumado. Porque eu estou falando da gente. Porque eu moro aqui no Brasil. Então, assim, tem coisas do padrão de higiene. Que, para mim, está muito mais encurtido, né? O padrão de higiene brasileiro. Mas, são coisas que, para eles, eles nem pensam, sabe? Não passam pela cabeça. É o que você falou. Não é certo e errado, né? É uma questão de cultura. É estranho para a gente. Assim como a gente tem hábitos que, para eles, são estranhos. Mas, também, por exemplo, na academia. As pessoas... Às vezes, eu ia dias seguidos. E as pessoas também. A pessoa com a mesma roupa. De academia. Sabe? Em dias seguidos. Falar, gente. Tipo, a pessoa... Chegava do trabalho na hora do almoço. Colocava roupa de academia. Esse eu não me acostumo, gente. Depois, eu estava e colocava a mesma roupa. Às vezes, nem tomava banho. Eu falava, não, gente. Não é possível, sabe? São esses hábitos que você vai tendo no dia a dia. E você vai ter que se acostumar. Mas, por que isso? Não é que está errado, né? É o hábito deles. E que legal. Você falou que quando... Nesse processo, que você tinha três meses para aprender francês. Tem uma coisa muito legal que você falou. Que você falou que fazia francês duas horas por dia. Porque, muitas vezes, as pessoas me falam. Mas, é mesmo possível alcançar o nível B1, B2? Ou se sentir confiante. Se sentir em pouco tempo. E, no fundo, é. Mas, o grande segredo é a gente estar sempre em contato com a língua francesa. Você teve a oportunidade de fazer isso fazendo aula particular. Nem todo mundo consegue, por questão de tempo ou financeira, enfim. Mas, o grande segredo é uma imersão real e constante com o idioma. Porque é que nem hábito de leitura. Se você lê um dia e passa os outros sete dias sem ler. E aí, você volta a ler um dia. Isso não constitui o hábito. E o hábito e a aprendizagem são coisas que vão muito perto uma da outra, né? A gente precisa da repetição daquilo. Que nem tomar água. De vez em quando eu esqueço de tomar água. Aí, eu penso, não, tem que ficar tomando água. Tem que ficar tomando água para eu lembrar que eu tenho que tomar água. Lógico. E, assim, realmente, nesses dois meses, além das aulas, né? Eu fazia umas lições. Eu tentava dar uma estudada, né? Via filme em francês. Já coligione em francês. Para já ir pegando. Porque, realmente, aquela coisa de fazer aula uma vez por semana, né? É muito pouco. Assim, para você conseguir evitar de perder. É quando você já tem, né? Um pouco da língua e evita o idioma e evita de perder muita coisa. Porque, por exemplo, eu fiz alemão da terceira série do colégio até o terceiro colegial. Eu também fiz aula particular. Fui em Porto. Eu era do mais avançado do alemão. Então, eu saí falando muito bem. Mas, hoje em dia, eu uso muito pouco o alemão. Eu não faço mais aula. Então, né? Aquela, você vai perdendo cada dia mais. Vocabulário, principalmente. Eu até estava assistindo o seriado Dark, que é alemão. E aí, né? Aí você começa a lembrar. De ouvir eles falar, né? Você começa a lembrar de vocabulário e tal. Parece que fica em algum lugar no cérebro, né? Você só perde o acesso a ele. Então, precisa de um incentivo para conseguir acessar. Mas eu amo, amo aprender idioma. Eu amo o francês. Foi uma língua que tem uma estrutura um pouco parecida com português, gramática, algumas coisas. Ou com alemão. Então, é isso. Eu conseguia pegar, aprender. Eu conseguia pegar regras de uma ou de outra. Para quem fala alemão, tem dois sons que as pessoas, em geral, têm dificuldade de fazer quem fala português. Que são o som do U e o som do R, né? Do R. É, o R. Os sons existem em alemão. Então, para você também simplifica. A minha professora falava a mesma coisa. Porque só quem fala português tem dificuldade de pronunciar o R mesmo. Aqui atrás, né? Mas eu, como aprendi mais cedo na escola, para mim era mais fácil. Mas aí, quando eu cheguei, eu fiquei com medo. Eu falei, pô, três meses do dia e aí eu vou chegar e vou ter aula. No começo foi um desafio. Eu lembro de sair das aulas, né? Aulas para uma hora e meia do professor falando sem parar. Eu saía com dor de cabeça da aula, sabe? Cansado. Nem isso. Até na própria aula, chegava um momento, às vezes, que eu não conseguia mais me concentrar. Eu perdia, assim. E aí, eu ia anotar também no começo, sabe? Ao mesmo tempo que ele ia falando. Porque ainda precisava de um momento para dar uma traduzida. Então, até lembro para as provas, eu te pedi ajuda para amigos, né? Colegas que eu tinha feito franceses. Porque também os franceses não se misturavam muito com os intercambistas. Mas eu ia, na cara dura, assim, pedir ajuda, sabe? Ó, sou intercambio, sou Erasmus, né? Por favor, me ajuda. Passa o seu caderno. Está todo mundo anotando na internet. E, então, isso me ajudou. Mas, porque no começo, realmente foi difícil para me adaptar. Eu morei em Buenos Aires, né? E apesar do espanhol ser muito próximo do português, e eu também... Como eu sou franco-brasileira, eu sempre falei francês e português. Então, bom, espanhol acabou vindo um pouco mais fácil. Mas eu lembro disso. Eu fui estudar direção de teatro em Buenos Aires. E eu lembro do começo, né? Nos primeiros meses, socorro. As pessoas falam espanhol. E eu pensando, mas em que língua eu anoto? Será que eu escrevo em português o que eu entendo? Será que eu escrevo... Tento escrever em espanhol tudo errado? Como que eu faço? E aí, depois de um tempo, é automático, né? Você começa a escrever na língua que você está ouvindo. É uma coisa muito maluca que acontece. E voltando ao seu primeiro livro que você leu, né? Camus, l'étranger. Você lembra... E eu vou te falar uma coisa. Eu fiz uma enquete bem rápida. Agora, eu fui buscar meu filho na casa do meu pai. E eu fiz uma enquete de se as pessoas já tinham lido em francês ou não. A galera está aqui porque quer dominar a língua francesa. 77% das pessoas que responderam a pesquisa aqui falaram que nunca leram um livro em francês. E eu sou uma pessoa que falo pra eles. Cara, tem muita coisa do idioma que você só vai entender e fixar quando você criar o hábito de ler no idioma. Aí, eu queria saber, pra você, se é que você lembra, como foi essa experiência de ler em francês? Então, assim, no começo, ler em outro idioma, que você não está com o hábito, as primeiras páginas vão ser mais desafiadoras, sim. Porque é isso, você não está no ritmo do idioma. Mas, com o tempo, o passar das páginas, lógico que você tem que ter o conhecimento prévio da língua, né? Não a gente vai falar, sou um iniciante e vou começar a ler o estrangeiro. Porque aí você vai ter muita dificuldade e não vai conseguir, não vai rolar. Mas você, se você tem o conhecimento necessário, você vai se deparar com palavras que você não conhece, expressões que você não conhece. Então, também, na pesquisada, lógico que não dá pra parar pra pisar cada palavra, porque, às vezes, fica muito cansativo e a leitura não flui, né? Mas, tentar pensar mais num contexto. Mas, depois, começa aí, né? Você não fica mais pensando que você está lendo em outro idioma. Isso, pra mim, é uma coisa que eu sinto de ler em outros idiomas. E uma coisa que, duas coisas que eu acho que ajudam. No começo, ler livros para estudantes, né? Tem livros para estudantes, aquele que vem com já umas traduções, já as palavras mais difíceis, né? Você vai aumentando o nível, vai tendo mais vocabulário. Não vão ser tão livros literários, assim. Mas, são histórias legaizinhas, né? Pra você ir aprendendo. Eu acho que isso já ajuda muito, né? Você não precisa ir direto pra um livro maior. E a outra dica que eu dou, também, é ler no Kindle. Porque o Kindle, você clica na palavra e ela aparece a tradução. Você pode pedir ou pra colocar a tradução direto do português, ou pra colocar o significado na própria língua. Nossa, muito legal essa dica. E, ó, pessoal, eu juro pra vocês, a gente não combinou que ele ia dar as mesmas dicas que eu dou pra vocês. Porque pode parecer pra quem me segue. Ah, eles combinaram. Ele já falou o que ela fala, mas não é. Uma coisa que o Pedro falou aqui, ele tem muita razão e é muito legal isso. Porque, assim, antes de você ficar aflito, que você tem que ler um livrão, é você criar o hábito de ler em outra língua. Então, o primeiro passo é você se ajudar a criar esse hábito. Então, às vezes, talvez você pegar um livrão vai ser meio desafiador demais. E esse desafio grande demais é que nem exercício físico. Eu sempre falo isso. É que nem exercício físico. Se você pegar uma coisa que é difícil demais, se eu, que tô fora de forma agora, for fazer, tentar fazer um push-up, uma barra, eu não vou conseguir, cara. Eu tô pesada, eu não vou conseguir. Tô sem força, não vou conseguir. Então, eu tenho que tentar adaptar e fazer aos poucos. Com leitura e com idioma é a mesma coisa, né? E isso que você falou de não procurar todas as palavras é o que eu sempre falo. Foca no contexto. Então, eu sempre falo assim, escolhe um trecho, né? Se você tá começando a criar esse hábito, pega aí um parágrafo, tem um monte de perfis, mesmo que não seja um livro, mas pra você começar a ler num outro idioma, tem um perfil que eu acho muito legal, que é o do Le Monde, aqui no Instagram. Porque eles põem uma foto e uma descrição embaixo. Então, é um primeiro exercício. Pega essa descrição, são coisas do cotidiano, é uma linguagem jornalística mais do cotidiano. E aí, você se compromete a ler aquele trecho inteiro e depois você vai reler. E aí, sim, você pode procurar. E não precisa ser todas as palavras. É pequenas aquilo que tá bloqueando o seu entendimento do contexto, né? Então, são dicas que eu costumo dar mesmo. E isso da linguagem coloquial muda muito, né? Porque a gente, nos livros, né? Pra aprender, nos livros didáticos, você não vê muito isso. Então, e foi uma coisa que eu senti lá, no próprio dia a dia, na fala, na oralidade, né? Você ia numa padaria, né? E aí, pedia alguma coisa. Eu não entendia o que a pessoa que estava me atendendo falava. Porque ela usava expressões, né? Tipo, ah, sabe? Ah, mas você quer mais alguma coisa? Sabe uma coisa? Eu sabia que você ia falar isso. É um sasratu. Sasratu. Eu lembro que o Paulo não é mais claro. Mas o que é sasratu? Parece que é uma palavra que eu falo. São termos que são do automático, do dia a dia, de quem mora lá, de quem vive. Mas você não aprende em nenhum lugar, né? Então, exato. Às vezes em loja também, sabe? É que agora eu não vou conseguir lembrar esses exemplos. Mas eu lembro na época que demora. Fala pra gente, eu não tô entendendo. Aí responde uma coisa, nada a ver. E aí eu falo, gente, eu não falo francês, então eu não consigo nem comprar o pão. Que é a coisa mais básica, né? Isso, assim... Tem duas expressões. Mas eu vou escrevê-las aqui, porque eu tô vendo que tem gente tentando escrever. Sassorratu. Tem duas expressões que eles usam nesse contexto. Uma é essa, que é sassratu. E eles falam rápido. Então esse e desaparece. Fica sassratu. E a outra é é avec souci. É avec souci. Essas coisas aqui. É avec souci. É avec souci. E aí... O que o pessoal tá falando? Eu sempre conto que, assim... Às vezes as pessoas acham que francês faz isso. E nós todos fazemos isso o tempo todo. Tem uma história que eu conto sempre. Sim, eu também. Tem uma amiga minha francesa que veio pra cá. E aí ela pegou ônibus, metrô. E ela chegou em casa. Depois ela me falou... Elisa, o que é sessa? Aí eu... Sessa? Tipo, eu não conseguia entender o que ela tava falando. Até caía a ficha que as pessoas pediam licença pra ela. Só que ninguém fala com licença. E aí falavam sença. Sença. E ela não entendia o que era sença. Então, assim... Todos nós, né? Fazemos isso. Só que na nossa própria língua, aquilo é pra simplificar a comunicação. E aí também, em relação à literatura e a livros, né? E também acontece muito de gente chegar a um determinado nível de francês e falar assim... Ah, agora eu continuo em contato com a língua francesa lendo. Ponto. Não fala, não vê filme, né? Não se coloca em outro tipo de movimento. E aí pega... Eu adoro livros antigos. Eu sou assim... Como eu estudei em colégio francês... Meu, literatura é muito importante. A gente lia uns clássicos da literatura com 13 anos. É meio bizarro, assim. Por exemplo... Cara, eu li... Ai, como é que chama em português? Em francês é... C'est un homme. Isto é um homem. Isto é um homem. Do Primo Levy. Cara, eu li com 14 anos esse livro. Tipo, é muito bizarro. Porque é meio um choque, né? Que é um livro sobre o holocausto. Exato. É bem pesado, enfim. E era uma recomendação da professora. Tipo, tinha uma lista lá de livros, o que ler. E aí tinha esse e o livro. Mas por que eu tô falando isso? Porque às vezes as pessoas pegam uns livros... Não esse, mas uns livros pesados. Tipo, os miseráveis. Cara, os miseráveis é uma linguagem antiga. Ninguém fala assim no dia a dia. E aí acha que tá se mantendo em contato com a língua? Porque tá lendo coisas antigas. E tipo, beleza. Você tá se mantendo. Mas na hora que você tiver que se comunicar com alguém, você não vai usar esse vocabulário exatamente. É que nem ler essa de Queiroz e achar que tá treinando um português coloquial. Exatamente. Vai falar o tu. Vai conjugar o tu, né? Eu tô rindo aqui. Alguém comentou. Quer algo para beber? Ah, quero e queixoso. Então, vamos ver. Então, isso. Você lembra de erros, assim, palavras que você sempre se enganava? Ah, deixa eu ver. Ah, com certeza. Eu precisava pensar um pouquinho, mas... Ou em que procó que tenha acontecido? Alguma coisa que aconteceu com você por causa do idioma que você não entendia? Ai, meu Deus do céu. Eu não vou conseguir lembrar agora, mas eu vou pensar... Você lembra, depois você conta. Ah, acho que era uma coisa, por exemplo, eu entrava num Uber. E... Toda vez perguntavam alguma coisa. Clima. 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 Não, clima. Clima, sabe? Aí, depois que eu vou descobrir que era se eu queria ligar o... Olha, clima. O ar condicionado ou não, entendeu? E eu ficava assim, e eu não sabia o que responder, sabe? Eu pedi desculpa, assim, que a pessoa também deixava de lado, assim. Eu não sabia que no começo era uma coisa que eu também não sabia, assim, né? E aí, depois de um tempo, você também... Pra você já vira automático, né? São coisas que você começa a fazer todo dia. Mas isso que você falou também, sobre livros, né? De outra... Não sei a leitura coloquial. Tinha uma coisa que me ajudou bastante, que eu fiz. Não sei se você conhece. Tem na RFI, tem o Le Journal en France Facilie. É um programa que é todo dia, né? Tem aqueles... Não sei se você recomenda isso. Mas tem... Sim, sim, eu recomendo. É. E eu... Todo dia eu escutava as notícias. E lá, depois, no próprio site, tem a transcrição. Então, você consegue ler depois. Pra ver se você... Ah, entendi. Pegar a palavra, sabe? Que você não entendeu pra traduzir. Vê se aquilo que você entendia era isso. Algo que você não entende. Ou algo que você achava que era uma coisa e quando você lê é outra, né? É, porque até também tem uns sotaques... Uns repórteres de outros países com sotaques diferentes. Então, isso é bom pra você treinar. Porque lá, também na França, você vai se deparar com pessoas de várias partes do mundo. Falando francês, né? E aí, cada um tem o seu sotaque. Então, isso é bom pra você se ambientar realmente na língua coloquial, que é o que você mais vai usar, né? Total. Ó, tem gente que perguntou pra você se você mantém contato com a língua. E aí, eu aproveito pra falar. Há quanto tempo atrás você foi pra França? E como que você faz... Se é que você faz alguma coisa pra se manter em contato com o francês? Então, eu fui em 2015, tá? Já faz um tempo. Na volta, eu continuei fazendo aula em francês. Mas há uns dois, há um ano e meio, dois anos, eu parei. Porque o Boxer começou a crescer, começou a me demandar muito o meu tempo. Ficou muito, muito escasso. Eu parei, assim, querendo voltar. Eu quero voltar algum dia. E aí, eu parei também porque eu precisei... Vou começar a aula particular de inglês, porque eu tava prestando TOEFL na época. Então, eu precisei substituir um pela outra. Duas não dava. E... Mas... E hoje em dia... Aí, eu também lia de vez em quando um livro ou outro em francês. Mas o que isso vai acontecer? Tipo, por causa do Bookster, como eu leio... Muita gente, às vezes, lê comigo os mesmos livros que eu tô lendo. E eu compartilho trechos que eu tô lendo. Acaba... Eu não... Eu acabo deixando de ler em outros idiomas. Mesmo em inglês, que era algo que eu lia bem mais. Porque aí, na hora, como é que é? Eu quero tirar uma foto e compartilhar esse trecho demais que eu achei. Né? Que nem todo mundo fala que é idioma. Você acaba limitando um pouco. Então... Sim. Isso até é um conflito interno meu. Porque eu preciso começar a voltar a ler em outros idiomas. Mas como conciliar isso com a produção de conteúdo minha no Bookster, sabe? Então, é algo que me deixa... Me limita um pouquinho, realmente. Isso é uma questão pra todos nós que produzimos conteúdo, né? Como que a gente mantém alguns projetos nossos, que são projetos pessoais, íntimos, em ação, quando a gente produz tanto conteúdo também. E espero que a gente consiga encontrar soluções pra isso. Porque, realmente, é muito importante, né? A gente ter o... E também ter... Ter coisas que não são sempre direcionadas a... Mas, ó. Tem uma solução pra você. Se você lê um livro em francês, você pode compartilhar. E eu publico aqui, nos stories, Dica do Bookster em francês pra vocês. Mas aí você tem que traduzir. Mas aí você tem que traduzir pro pessoal. Não, você vai mandar em francês. E aí eu faço um exercício com isso. Eu vou fazer... Eu não vou traduzir. Eu vou fazer a galera entender sem traduzir. Boa. Mas é também uma palavra... Assim, às vezes eu já li o livro no idioma original. E eu comprei o livro em português traduzido. E meio que ficava pegando, sabe? Fazendo uma correspondência. Mas aí me demanda muito. E eu não tenho... O maior limitador hoje em dia é tempo. Entendeu? Pra fazer as coisas. Porque eu sou advogado. Eu trabalho como advogado normal. Muito. Entendeu? Então, você que tem uma profissão corrida... Não, eu tô falando geral. Você como alguém que tá me seguindo. Sim, sim. Tem uma profissão, sei lá, corrida. E tem alguma outra... Uma página no Instagram de outro assunto totalmente diferente que fica falando. Então, né? É coisa de doido. E é por isso que hoje em dia eu já tenho algumas pessoas que me ajudam, né? Porque senão eu ia enlouquecer e não ia conseguir dar conta. Então, eu tô indo. Tô fazendo o que eu posso, né? Como eu posso. Vamos ver até onde isso vai. Até porque eu também não sabia como é que o Bookstore... Eu nunca planejei que isso ia crescer, entendeu? Então, foi uma coisa sem planejamento. Em 2017. Você começou três anos atrás? Isso. Eu comecei em 2018. E a gente, quando começa, não tem noção, né? Principalmente, acho que naquela época, a gente não tinha noção do tamanho que as coisas podem tomar mesmo, né? Exato. Nenhuma. Eu deixei de fazer as outras coisas. Eu tinha uma companhia de teatro. Não sei se você sabe disso. Ah, não. Eu tinha uma companhia de teatro com o meu marido. E aí, até ele teve que parar. A gente focou só no francês ativo, não é que ele isá. Mas aí... Mas você já dava aula de francês ou não? Sim. Eu sou franco-brasileira. E a gente tinha uma companhia de teatro. E eu sempre dei aula de francês. Porque viver de teatro no Brasil é muito impossível. Infelizmente. Então, eu sempre dei aula de francês. Sempre. E sempre amei dar aula de francês. Mas a gente conciliava as duas coisas. Enfim, fiz mestrado também. Em comunicação semiótica. E aí, quando eu comecei... Inclusive, eu estava terminando o mestrado ainda. Quando eu comecei a página aqui. E aí, o negócio começou a bombar de um tamanho. E eu comecei a página porque eu não tinha mais horário de aula. Porque entre o mestrado, a companhia e os meus alunos particulares, eu não dava conta. Eu falava, vou começar uma página. Porque aí, quem está tendo aula comigo, vai aprendendo de alguma forma. E o negócio tomou proporções que eu nunca havia imaginado. Nem sonhado. E hoje em dia, a gente também tem uma equipe. Acho que é um caminho natural, assim, desse... O que vai acontecer. Você conseguiu criar uma página que tem tudo a ver com o seu trabalho. O meu até é muito diferente. É, que eu não sei como é que você faria para juntar com um advogado. E isso também, você sabe que é uma coisa assim... Porque eu sou assim, né? Eu sou uma pessoa que... Eu acabo criando uns vídeos criativos. Eu sempre estou buscando outras ideias. Outras formas de fazer as coisas. E quando eu dava aula particular, eu fazia assim também. Mas é claro que isso se potencializou. Tipo, como eu realmente dei uma pausa com a companhia de teatro, né? A gente sempre tem ideias. Uma das nossas ideias e projetos é fazer uma série em francês. Hum, que massa. Uma websérie, assim, do Instagram. Aliás, se alguém gostar da ideia, já me dá um ânimo para a gente. É a saia do papel, né? É a saia da cabeça. Você lê muitos autores francófagos? Hoje em dia, eu tento diversificar muito as minhas leituras, sabe? Eu tento não ficar focado só em alguma nacionalidade. Porque é um dos meus objetivos. É mostrar e tentar incentivar as pessoas a também diversificarem as leituras. Tanto em questão de ler mais autoras mulheres, prestar atenção nisso. Prestar atenção em ler autores negros. Prestar atenção em ler autores LGBT. Questões também que tenham... Livros que tenham algumas questões socialmente relevantes. E ler também livros que saiam daquele eixo Estados Unidos e Europa. Porque acaba sendo o que mais vende, o que as editoras maiores publicam. Então, a gente precisa valorizar o que está fora disso. Então, hoje em dia, eu leio bastante a literatura africana, literatura oriental. Gosto bastante. Latino-americana. Eu amo. Mas deixa eu pensar, assim, de últimos livros que eu li... Você leu algum da Leila Zemani? Sim, eu li o... Qual que é o primeiro dela? Johnson Doos? Esse mesmo. Esse mesmo. Ah, eu vou procurando no meu celular. Olha isso. Olha a loucura. Eu estava procurando no meu celular para ver. Esse é o Johnson Doos, que é um livro... Ela é marroquina, né? Ela é franco-marroquina. Ela é que nem eu. Meio francesa, meio marroquina. E ela... Ela veio aqui na Flip em 2018. Foi a primeira Flip que eu fui. E eu encontrei ela. Foi bem legal. Conheci ela. E você gostou desse livro? Porque eu não cheguei a ler o livro. Mas eu trabalhei um trecho desse e de outros livros no... Eu tenho um curso avançado que se chama Programme de Perfeccionement. E aí a gente tem debate. Então eu trago bastante coisa cultural. Assim, eu trouxe trechos desse livro. A galera ficou em pânico. É. A primeira página do livro, ela é muito impactante. Assim, muito. Mas eu acho que ele foi vendido de uma forma meio errada. Acho que aqui no Brasil. Não sei se no mundo. Aqui ele foi vendido muito como uma história de suspense. Mas não é isso. Apesar da primeira página ser meio que uma história de suspense, dar essa impressão, não é isso. É muito mais, sabe? Uma questão de relações, de preconceitos, de relações familiares. É muito... E aí como eu comecei a ler, eu acho que esperando um suspense, eu meio que... Você se frustrou. Não encontrei. Sabe aquela coisa que você fica esperando sempre alguma coisa? Então eu não amei tanto quanto eu esperava que eu ia amar. Mas eu adorei. Um livro que a gente falou, da Muriel Barberi, que é o Delegal de Resson. Que eu gostei bastante. Maravilhoso. Lindo. E aqui faz bastante sucesso até no Brasil. Que é em português. Eu li esse livro há muitos anos atrás. Deve ser quando ele saiu na França. Porque eu tenho uma tia que é viciada em literatura. E aí assim, os franceses eles têm o hábito de ir na livraria do bairro. Não sei se você chegou a perceber isso quando você estava lá. Então assim, tem uma livraria do bairro dela que tipo, sai um livro que começa a fazer sucesso. A Livreira. Tipo, é um nome que a gente não usa no nosso dia, né? Não tem mais. Não tem mais. Tá em definição. É. E aí, lá então, a Livreira, a moça dona da livraria, cuja profissão é cuidar de livros e pensar em livros, etc. Demais. Indicou pra ela. E aí minha tia depois deu pra minha mãe. Minha mãe deu pra mim. Assim, eu acho que eu li bem rápido, assim, quando ele saiu. Eu acho que até que eu era bem novinha, assim, mas eu amei esse livro. Eu achei, na época, agora faz bastante tempo, eu vi que você gostou muito dele. Ele faz parte, sabe daqueles livros que você guarda como um queridinho? E aí você tem um lugar especial no estande? É um livro que abraça um pouquinho, assim, sabe? Dá um carinho. E até uma dúvida pra tirar com você. Porque esses dias, o que eu tava lendo? Alguma coisa de rison? E aí apareceu como porco espinho e não como ouriço. É porco espinho. Agora, por que que eles usaram ouriço? Eu não entendi. Tanto que quando eu vi que o nome era ouriço, eriçom é um porco espinho. Tem até desenho animado. Tem aquele pequenininho. É, aquele pequenininho que tem um focinho e cheio de espinho. E riçom. Mas também pode ser ouriço ou não? Não, porque ouriço é o riçom. Eu não sei se é pra suar, porque porco espinho ia ficar estranho, talvez, no título. E tipo, ouriço também tem uma sensação um pouco como porco espinho. Porque um pica e o outro queima, né? Sim. Talvez, talvez, por isso eles colocaram... Não, os dois picam. Os dois picam, né? É. Então eu acho que talvez por uma questão de tradução. Porque isso é uma questão também muito legal, né? Pensar o que é uma tradução de um livro. Ai, muito. No fundo, é reescrever o livro inteiro. Eu já fiz tradução de livro. E ainda fiz livro de psicanálise. Acredito que se fizer, lá na Ana. Que, meu Deus do céu. Que dor de cabeça. Mas é uma experiência incrível. Porque, no fundo, você tem que tomar decisões na hora de traduzir que você tá reescrevendo. Então, dá um certo medo. Quando você tá começando, se você não é um daqueles tradutores super experientes, dá um medo. Porque você, às vezes, tá tomando uma decisão de priorizar um entendimento e não outro. Ou priorizar a sonoridade e não a tradução literal, né? E eu acho que, antes de eu criar o book, você não tinha noção da relevância da tradução de um livro, sabe? Hoje, é algo que eu presto muita atenção na hora de comprar um livro. Principalmente, você vai ver literatura russa, literatura oriental, de países que não é tão fácil. Não tem tanta gente que fala. Em português, essa língua. Você vai falar assim, como é que vai ser? E aí, você percebe que tem muito livro que a tradução é indireta. Que é algo que eu nem sabia o que significava isso, né? Que é, basicamente, você traduzir da tradução. Então, você pega... Do inglês, um livro... Sei lá, um livro japonês que alguém traduz, só que ela traduz do inglês, né? Então, perde duas vezes, né? Total. E essa perda na tradução não é algo... Tipo, para o melhor que seja o tradutor, é algo que é inevitável. Porque é o que você falou. Só quem lê no original vai saber algumas expressões que falem sentido para aquele... Para aquele país aí. A pessoa tem que tentar achar algum substituto aqui. Tem uma dificuldade muito grande. Eu realmente acho que é um trabalho que é, assim... Tem que ser muito valorizado. E eu vejo que, no Brasil, as pessoas não têm noção disso. Não falam disso. Até tem algumas editoras que, hoje em dia, estão se preocupando mais. Colocam o tradutor na capa, né? Para valorizar. Porque eu acho isso muito importante. A gente prestar atenção na tradução. Porque isso pode mudar muito a experiência de um livro. E um exercício para quem está aprendendo francês. Ou quem está no nível mais avançado. Ou quem quer se arriscar um pouco mais. A gente faz aqui, dentro do curso, uma jornada do francês. Que é meio que uma gincana, assim. E uma das coisas que a gente já propôs foi traduzir poema. Não tem coisa mais maluca do que traduzir um poema. Não. Não. Você já está... Pena vida. Não, não pode. Não tem. Porque poema já é uma coisa... Nossa, você brinca muito com as palavras. Com o próprio idioma. Então, você vai traduzir? Ixi, é difícil. Você não vai ter certeza do que a pessoa está querendo dizer naquele momento. Às vezes você perde uma metáfora. Você perde... Então, realmente... A sonoridade. A sonoridade é muito importante. Muito. Você tem o hábito de ter voz alta? Falando em sonoridade? Não, não tenho. Até tem gente que tem e gosta. Eu não tenho esse hábito. Mas tem alguns livros até que as pessoas recomendam. Então, você vai ler Grande Sertão Veredas, né? Ler Guimarães Rosa. As pessoas falam para você ler em voz alta. E a experiência acaba sendo outra. Você conhece um programa francês de televisão que se chama La Grande Librarie? Não. Nossa, Pedro. Você vai adorar. É? Depois tem Insta. E é só sobre literatura. E tem um monte de coisa. Um monte de coisas diferentes. E sabe o que teve semana passada? A final de um reality show que é de adolescentes lendo em voz alta. Jura? Que máximo isso. Olha que negócio. Eu ia procurar. Não sabia. Nunca tinha ouvido falar. Eu acho que... Eu pensei no meu stories. Depois, se vocês todos vão lá dar uma olhada. Que eles... Esse mesmo perfil, La Grande Librarie, que é esse programa. Eles fizeram uma postagem hoje. O que acontece com as crianças se elas pararem de ler? E aí, dá uma olhada. Porque por lá você vai conseguir entrar no perfil deles. Volta pra trás. Que eu... Essa semana... Eu acho que foi segunda-feira que teve a final. Eu nem vi. Mas, é assim... São adolescentes que estão no colegial. E aí, você vê, assim... Eram três adolescentes concorrendo a final. E eles têm que pegar um livro. E aí, depois eles explicam por que eles escolheram esse livro e tal. E aí, eles leem em voz alta. Imagina se aqui no Brasil tivesse esse estímulo. Que tem um programa de televisão que chama A Grande Livraria. E um reality show desse. Aqui, livros não são... Não é um assunto no nosso dia-a-dia do brasileiro. Nada. Aí, você vê... Isso reflete totalmente no hábito mesmo. Então, a última pesquisa feita em 2016 sobre a leitura no Brasil mostra que a média de livros lidos pelo brasileiro é de 2,3 ao ano. E aí, você vai ver a do francês é algo em torno de 20 ao ano. Ou seja, realmente, você vê como isso é hábito, né? Na prensa, é algo que você vê as pessoas fazendo, lendo, né? Nos transportes públicos. Aqui, você vê muito menos. Lá em Paris, tem livrarias gigantescas. Lá no caminho da Sorbonne, eu passava todo dia por uma que chamava... Acho que era Gilbert Jeune. Uma coisa assim. Uma coisa de cinco andares, assim, velho. Sabe? Acho que eu sei, de boa. As pessoas têm uma... Também, elas compram usado bastante o livro, né? Tem isso e... E tem um nome, né? Isso é... Sebo, em francês, a gente fala buquinista. Eu acho tão bonito, porque também... Mas a outra palavra que eles falavam quando era usado, era... Buquinista é onde vende livro usado. É o Sebo. Mas nessa livraria vendia também livro usado. Até vinha um adesivinho na capa falando o que ele era. Aí eu esqueci o nome da palavra. Vixe, será que é? Bom, vou lembrar. Vou pensar, se eu adivinho o que era. Tá. E aí, até a gente falando de O Estrangeiro, eu li um livro que eu recomendo muito pra quem já leu O Estrangeiro, que é como se fosse a resposta... Não sei se você já leu, e agora me esqueci na cabeça. Se alguém souber, é Docazion. Alguém escreveu lá embaixo? Docazion. Ah, é que Docazion é usado. É. É qualquer coisa usada. Não precisa ser livro. Pode ser tipo... É, mas é um adesivinho usado. Docazion. É isso mesmo. Mas o que eu tava falando é... O livro... Meu Deus, que eu vou esquecer. Mas que é como se fosse o irmão do... Da pessoa que é morta pelo protagonista do estrangeiro. Meio que escrevendo como essa morte impactou na vida deles. É muito legal. E eu acho que é de um escritor... Também marroquino, eu acho. Ah, como é que é? Se eu lembrar... Eu vou lembrar depois, lógico. Mas eu te aviso. Que legal isso. Bom, muito legal. Outro livro também que eu li recentemente foi lá, Peste. Você leu agora durante a quarentena? E tá todo mundo lendo. Um monte de gente pediu pra eu ler. Então, esse perfil que eu te falei, Le Grand Livre Henry, eles chamaram... Fizeram uma grande chamada, assim, pra todo mundo ler em voz alta esse livro. E aí, se você voltar lá aos meses, que agora na França terminou a quarentena há um tempinho. Mas eu acho que ainda é fácil de achar. Eles pegaram assim... Desde pessoas X a grandes escritores, lendo em voz alta, e a peste em francês. Olha aqui, a Mari falou. É o caso... É o caso me assou. Ah, nossa. É isso mesmo. Muito bom. Muito bom. Eu adoro. Deixa eu ver mais o livro. Deixa eu ver. Eu até tô te olhando aqui a minha instante. Mas eu acho que recente, de literatura francófona. Eu ia até te sugerir isso, porque eu vi que você fez aquele desafio de tirar os livros de homens na sua prateleira. E aí, eu pensei, cara, é que eu te falei, né, no áudio que eu te mandei logo antes, mas a gente tava construindo um espaço e aí a gente levou todos os livros em francês pro espaço. Não todos, mas grande parte dos meus livros em francês pro espaço. Mas esse seria uma tarefa, um desafio legal também, que dá trabalho, né? Mas tirar de uma determinada língua, deixar só de determinadas línguas, pra ver quanto que a gente tem de cada língua. Não país, né? Não França. Mas tipo, língua francesa. Sim. Não, o inglês é o que vai lotar, né? Quando a gente vê, a maioria é escrito em inglês, no original. O francês também. Os países europeus, né? Mais tradicionais. Também, literatura francesa, né? Então, te perguntas. Pra advogados. Qual? A Mariana falou, Pedro, e la chute? Para os advogados. Ali, que é o A Queda, né? Do Primo Leandro. Ah, do Camus. Eu gostei. Ele é bem filosófico, assim. Existencialista. Eu achei uma leitura mais árida. Não foi o que eu mais gostei do autor. Mas é que, como o meu celular tá aí, eu nunca tô fazendo ver as minhas resenhas. Deixa eu abrir aqui, porque aí eu vou olhando, eu vou lembrar. Com certeza eu li. Com certeza. O Camus, ele é pied-noir, né? Pied-noir são os franceses que moraram na África, nos países do Maghreb, do norte da África. Minha família também é pied-noir. E o meu vô, eles moraram na Argélia, no mesmo lugar que o Camus. E o meu vô se identificou tanto, tanto, tanto com o Camus, que, por coincidência, meio coincidência, meio não, ele foi morar no mesmo vilarejo que o Camus e ele comprou um túmulo, olha a história, ele comprou um túmulo no cemitério do vilarejo, ele morou muitos anos nesse vilarejo, mas ele comprou um túmulo nesse cemitério e antes dele morrer ele deixou tudo preparado, assim. Tipo, tudo que ele queria, ele era muito organizado. E ele... Que gente faz isso mesmo. O testamento dele, tipo, não o testamento, mas nessa carta que ele deixou pra gente, que ele queria ser enterrado perto do Camus. Olha que louco! E o Camus é um vilarejo minúsculo que chama Lourdes Marins, que é bem conhecido na Provence. E a filha do Camus é viva e ela mora ainda nesse vilarejo. Ah, é? É muito gravíssimo. É, e esses dias eu caí num vídeo sobre ela que ela falava, cara, até hoje ela é conhecida como a filha de Camus. Ninguém conhece... Até eu esqueci o nome dela. Ninguém conhece... Ninguém trata ela fora do vilarejo como o nome dela. Tipo, as pessoas... Ele foi uma figura tão importante, tão forte que... Sim, com certeza. É a filha dele. Com certeza, com certeza. Acaba ali... Não tem como, né? Não tem como. Um livro aqui que eu lembrei, ó, que foi um dos melhores até da vida, assim, que é o Germinal do Zola. Emílio Zola. Sim. Eu amei esse livro de ano passado. Amei. Aí tem o... Não, acho que não é francês. O Persepolis, da Marjane Satrapi. Não é francês. Cara, eu não sei mais se é francês, mas tá me vindo a capa do livro em francês. Tipo, na França. Eu não sei se ele foi escrito originalmente em francês. Persepolis. É, não sei. Você tem o hábito de ler história em quadrinhos? Pouco. Tá, exato. Mas, assim, é um preconceito que eu tenho, mas que estou perdendo porque tem muita história em quadrinhos maravilhosa, sabe? E, assim, eu recomendo muito Maus, Persepolis, que mais que eu li recentemente? Tem uma que chama Fun Home, que é sensacional também, porque, às vezes, a gente fica com a ideia de que são livros mais infantis, infantis, mas, não, tem uns livros maravilhosos. Maravilhosos. É, tem o Le Chat de Rabin. Você já leu essa história em quadrinhos? Le Chat de Rabin. Esqueci o autor. Eu estou sem meu computador aqui perto para olhar. Depois eu vou te passar também. Eu tenho muitos alunos que são viciados em HQ, né? E a Bélgica é um país que a história em quadrinhos é muito forte e a língua francesa também. Então, tem muita coisa de história. A França também tem uma história forte com a história em quadrinhos, mas, tem muitas histórias em quadrinhos belgas muito conhecidas. O Ruanda é francófona? Uhum. É, né? Porque eu fui para a Ruanda esse ano e li uns livros de autores ruandeses. tem um que se chama Meu Pequeno País. Não sei como é a desse... É a tradução literal de um autor ruandês que é muito bom. Eu recomendo muito. E acho que foram essas, assim, as mais recentes que eu li em francês. Mas eu amo. Eu sou louco para ler. Como que você faz para ter certeza que você vai ler livro do mundo todo? Você tem um mapa? Não. Não. Você devia ter um mapa com alfinete. É verdade. E aí você vai alfinetando. E aí a gente começa a perceber, até tristeza, como muitos países que saiam desse eixo mesmo acabam ficando esquecidos, sabe? Não tem tradução aqui. A mesma Europa, você vai pegar, né? Os países nórdicos tem muito pouco, muito pouco. Os países... Agora, a literatura africana que está aparecendo mais. Mas também, sabe? Tem literatura árabe tem muito pouco traduzido. Isso é uma pena, né? Dá até atenção pensar, né? O quanto a gente está deixando de conhecer obras incríveis por conta de interesses comerciais, né? Porque as editoras vão se preocupar com o que está mais vendido, com o que é mais best-seller. Tem algumas editoras menores que fazem um trabalho incrível de trazer livros menos conhecidos e de países que também têm uma procura menor, mas que mostram aí a riqueza da literatura mundial, né? Sim. E o Kindle não tem ajudado isso? Eu acho que... Não? Não muito, porque... É só se você ler no idioma, né? Assim, vocês... Ler em inglês isso já ajuda muito, porque você consegue... Para o inglês vai ter muita tradução, né? Eu acho que a primeira tradução que eu vou fazer de qualquer país provavelmente é para o inglês. Mas o Kindle... Tem muita editora aqui no Brasil que não tem os direitos autorais para e-book e fica caro. Tem gente que vende muito caro o direito autoral para você transformar em e-book, entendeu? Sério? Ah, deve ser porque é mais facilmente... É, eu sei qual o motivo. Então, tem muitas editoras menores que não conseguem fazer e-book. Então, realmente, isso acaba sendo um problema maior. Que pena isso, né? Que pena. E eu ia te fazer uma outra pergunta porque eu esqueci. Ah, eu estou aqui com o Conde de Monte Cristo que é um livro que eu quero muito ler, muito ler, do Dumas. E falam que é maravilhoso. Você já leu? Eu nunca li. Não, eu não... Cara, eu vou te contar a verdade. Quando eu tinha 13 anos tinha que ler esse livro na escola. E é daqueles que eu... Não li o livro. Ai, que vergonha de falar isso. Não, mas com 13 anos, realmente... Com 13 anos, ninguém merece ler isso com 13 anos. Tem que estar lendo alguma coisa. Eu sou muito contra essa escola passar esses livros clássicos. Eu acho que isso só traumatiza. A maioria das vezes. Mas eu concordo em partes com você. Em outras partes, não. Por exemplo, sabe um livro que eu amei na escola e que todo mundo odiou? Que é um livro em português. É o... O Alto da Barca do Inferno. Eu amei esse livro. E eu vou te falar porquê. E tem a ver com uma pergunta que eu te fiz lá no começo. Eu já fazia teatro na época. Então, o que eu fiz? Em voz alta. Não, eu li em voz alta. As pessoas leem na cabeça. E aí, é um livro que é muito rítmico, que tem a ver com a velocidade, com o tamanho das frases. Então, são livros. E eu aprendi a fazer isso por causa da... Quando eu estudava no colégio francês, a gente tinha 12, 13 anos, tinha que ler literatura clássica francesa. E tinha que ler, assim, autores como Corneille, né? Teatro francês. E eu já fazia teatro e eu odiava meu professor de francês. Aí, a minha mãe falou Ah, já sei. Você vai ter que ler Le Cide, que era uma peça de teatro francesa. Não sei se você tem o hábito de ler teatro também, que aí é outro ponto que as pessoas realmente não têm muito hábito. Não. Eu terminei agora, uma das minhas últimas leituras foi Alto da Compadecida, que eu amei de paixão. Maravilhoso. Sim. E aí, então, aí minha mãe falou Já sei, Elisa. Eu tinha que ler, eu ia ter prova do livro, não sei o quê. Aí ela falou Já sei. Você lê em voz alta e eu arrumo sua cama. Olha a troca. Aí eu comecei. E aí, foi o dia que fez o clique na minha cabeça. A partir desse dia, eu entendi que quando você pega um livro e não consegue entrar no livro, uma das táticas que você tem que tentar usar pra tentar entrar, porque às vezes é porque você não tá conseguindo viver de certa forma aquilo que você tá lendo. Então, se você começa a tentar ler em voz alta e no começo quem não tem hábito de ler em voz alta é difícil, é um outro treino, a gente começa a entrar de outra forma dentro da história. Então, fica a minha dica aí pro seu seguidor. Pode ser uma boa dica, exato. Porque realmente tem alguns livros que a gente não entra na história e eu acho que você teve, lógico que não dá pra generalizar, mas em regra eu acho que pode traumatizar essas leituras tão cedo, sabe? Porque às vezes elas demandam uma maturidade que a maior parte das crianças e jovens daquela idade não vão ter. E também só com aquele objetivo da prova. Eu acho que esse é o problema. Lógico que vão ter crianças mais maduras e que conseguem perceber o prazer que tá por trás do livro, mas a maioria das escolas não ensina dessa forma, infelizmente. Então eu vejo esse problema, né? E você sabe que esse professor de francês que eu odiava, depois a gente também trabalhou poesia com ele. E poesia é uma coisa também que se a gente não lê em voz alta muitas vezes não faz sentido nenhum você pegar um livro de poesia e ficar lendo na sua cabeça. Muitas vezes porque a poesia tem essa coisa rítmica. E aí eu sempre dou aula para os meus alunos com esse aqui que é o Parole do Jacques Crévert. Não conheço. Esse é um livro que você precisa ter em francês porque se você pelo menos não tá lendo em francês dá tempo de você ler uma poesiazinha dessa. Você conhece o Crévert? Não. Não? O Crévert, eu brinco que ele é tipo o Drummond da cultura francesa. Mais ou menos da mesma época que tem uma temática às vezes um pouco parecida e o que é legal é que são pequenas histórias os poemas deles são pequenas histórias então dá pra e tem um poema por exemplo tem um que eu sempre trabalho com os meus alunos que é muito rítmo eu posso ler só o comecinho em francês? Lógico. Vai dar tempo? Vou cortar a nossa live. Acho que vai dar tempo. Vai. Deixa eu só achar. Ele chama ai tem dois mas eu quero ler o Barbará os meus alunos já me ouviram ler esse aqui. Ele chama Barbará. É assim vai ser em francês hein galera? Barbará Rappelle-toi Barbará Il pleuva sem cesse dans ses bras Qu'est-tu devenu de nuages que crevem muda as palavras que começa com que imita a chuva e que termina com tudo curto e pesado que é o peso daquela chuva que mudou completamente. Então foi só uma mini demonstração de mim. Achei demais. Achei demais. Achei demais. Achei demais. Vou te desafiar. Você vai ler alguma coisa em voz alta. Agora? Não Pode ser agora ou sei lá em algum momento você vai me falar vou ler vou ler eu vou até comprar esse livro que você falou que você deu agora. Ah esse vale a pena. Oi? Eu achei maravilhoso. É muito bonito. E eu falo que ele é tipo Drummond porque é mais ou menos da mesma época ele escreve muito sobre a Segunda Guerra Mundial esse poema mesmo tem a ver com a Segunda Guerra Mundial e ele brinca e assim é um autor que se você pensar que ele é dos anos 50, 60 ele estava ativo nos anos 50 e 60 tem um poema dele que chama Jesuit comme jessui depois você procura para todo mundo que fala francês que está entendendo o que eu estou falando Jesuit comme jessui que significa eu sou como eu sou ou eu estou como eu estou em francês tem essa coisa dúbia que é muito bonito e você pensar que foi escrito nos anos 50 que é a história de uma prostituta por exemplo é muito legal então recomendo você vai gostar a meia dica já anotada já vou comprar agora mesmo Eva legal e esse é bem fácil de você achar galera eu acho que vai como que não está caindo essa live eu não estou entendendo agora que eu olhei cortam daqui 5 minutos em 5 minutos depende então acho que eu vou até já me despedir porque eu tenho medo de não conseguir se despedir eu odeio quando corta e não conseguir falar tchau para a pessoa sim eu também ia te falar isso queria te agradecer imensamente foi muito gostoso conversar com você nem vi o tempo passar aqui e espero que a gente tenha outras oportunidades e sigam o Pedro porque se você quer criar o hábito da leitura e criar o hábito da leitura não precisa ser só em francês é em francês em português é ter esse hábito no seu dia a dia então com certeza ele é uma pessoa que faz um trabalho essencial e muito especial aqui nas nossas redes sociais muito obrigado eu que agradeço o convite mais uma vez foi realmente uma delícia essa conversa e eu também que depois comecei a de seguido é muito legal porque você ensina de uma forma divertida autoastral eu acho que isso muda totalmente da vontade de ver o conteúdo sabe diferente daquela velha ideia de sabe aula de idioma não você traz exemplos eu gostei muito e estou acompanhando direto aqui então acho que foi uma boa aqui um bom match aqui nós dois nessa live eu adorei vamos fazer de novo assim com certeza super Pedro bisou merci beaucoup e ó da próxima eu vou te chamar pra você falar em francês sobre algum livro hein vai se preparando tá bom vou começar já a treinar desde agora eu vou escolher isso aí merci bisou Pedro muito obrigada a todo mundo beijo grande tchau 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 e é isso galera vou me despedir também agradecer de novo ao Pedro e a todo mundo que estava aqui amanhã 11 e 15 temos a maratona da Amelie Poulin aula 19 tá terminando já biso e é tchau tchau e é bientôt e é tchau tchau e é tchau tchau